Ô, seu guarda, vocês estão pescando aí, tá, amo? Deixa eu ver a traia. Ah, mas os caras vão fazer embaço agora pra cima dos petrechos de pescador? Tem aquilo que pode. Ah, mas nem é época de piracema. Tem o que não pode em todo tempo. Foram pegos em São Manuel, armadilha, com armadilha. Preso não fica o pescador. Mas as traquitanas, elas não são devolvidas. Na nossa redação, vem também pra participar dessa nossa tarde de sexta. Bem-vinda, Halime Góes. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Exatamente, presos, eles não ficam. Mas foram autuados em 3 mil reais, 3 homens que estavam pescando ontem em São Manuel. Próximo ao córrego, bom sucesso, viu, Rodrigo? E olha só, com eles, então, foram apreendidos 100 gramas de peixes da espécie Lambari. Esses peixes, eles foram devolvidos ao córrego. Ainda bem, né? Mas, ó, de acordo com a polícia ambiental, durante o patrulhamento preventivo no córrego, a equipe, então, encontrou um veículo estacionado próximo à margem. Ao andar, então, ali pela trilha, os policiais encontraram os 3 suspeitos pescando com armadilhas conhecidas como covos de ferro e nylon, o que não é permitido para a prática. Foram, então, apreendidos os dois covos, né, essas duas armadilhas, e 100 gramas de peixes da espécie Lambari. Os animais foram devolvidos ao habitat natural por ainda estarem com vida. E os três, então, foram multados em 3 mil reais ontem em São Manuel, próximo ao córrego, bom sucesso. Armadilhas não pode! Armadilhas não pode! Armadilhas não pode! Armadilhas não pode! Armadilhas não pode!